Música Salve galera, vamos continuar aqui do castelo de Lodric né Nós viemos dali, subimos aqui, encontramos um baú, fomos ali por cima e chegamos lá nos casernos do dragão Que é por ali, mais ou menos pra cima Agora a gente vai descer aqui ó, voltando na hora que a gente enfrentou a dançarina aqui embaixo do lado esquerdo né Lembra que eu fiquei em dúvida se dava continuidade por aqui ou por aqui e resolvi ir pela direita Agora eu vou dar uma olhada aqui pelo caminho da esquerda né Olha já tem um carinha aqui pra me invocar Já tem um fantasma Vou aproveitar aqui aquele grandão, pouco espaço Uma péssima combinação Vou tentar pegar ele por trás Vou devagarinho aqui pela lateral Não sei se vai dar certo, espero que dê Peguei Pá, fiquei quase metade da vida dele Peguei de novo Peguei de novo Peguei de novo Não sei se vai ser Peguei de novo Como mais Você vai descer Peguei de novo Peguei de novo Toyota Pra não sair Se é Casa Fragmento de Estus Aí Vou ganhar mais um frasquinho Um pedaço de titanita Nossa Lascou Cara louco mano R$ Ficou muito chato Quepertar por cima dele desse jeito Vamo não explorar daqui embaixo Nossa uma massa matamos mais um fragmento pra cá, vamos bater mais itens ali um alheão de sacrifício parece que tem um monte de itens aqui em baixo vamos subir primeiro dá uma olhada nos inimigos por cima nossa, tem mais outro grandão ali vamos descer e vamos tentar pegar esses itens aqui em baixo nossa, cheio de lesma no bomba no rodouro completo, eu guardo o ninja ali e... estou envenenado nossa, o ninja já está lá no rod não vi caraca o ninja está muito doido mas estou sozinho ainda bem tem mais um itens ali que eu não vi outro ali que eu não vi minha vida descendo falta de veneno não 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 tchau Muito bom, monstro. Vou subir aqui. Ele por cima tem alguma coisa? Vou dar a volta de por cima. Bonitinho. Mais um pedaço de titanita, ainda bem. Aquele ninja querendo mostrar alguma coisa, vou lá nele. Ah, ele matou sozinho aquele bicho, né? Vamos ver. Mais um fragmento aqui. Nossa, tem dois itens aqui embaixo. E eu tô quase morrendo envenenado aqui, olha lá. Itens e mais itens. Tô louco. O ninja pegou a gravadora e subiu. Tô louco. Tô louco. Tô louco. Tô louco. Passei. Acho que é isso, velho... O lugar é esse. Nossa, o ninja já fez a limpa aqui no lugar, mano. Matando todo mundo. As camas de titanita. Nossa. Só os bichinhos aqui, os fracos, gostam de arrumar armadilha pra gente. Um pedaço de titanita e uma porta. Vamos lá. Ah, tá. Abriu um atalho. Beleza. Então, vou voltar. Tá, a gente viu quais são os bichos, né? Apesar de eu não ter enfrentado, que ninja só fazendo a limpa na minha frente. Mardito ninja. Vamos voltar lá pra baixo, tá com continuidade na gameplay. A gente viu que tinha isso aqui. O ninja desceu aqui também. Vamos ver. Ah, tá. Já sabemos onde estamos. Deixa eu chamar mais um. Tá aqui já da vez. Vou matar esses dois aqui. Desculpa aí, galera. Desculpa aí, galera. Já era. Não sou também. A gente viu dois anéis, né? Esse aqui, ó. Reduz dano de apunhalado pelas costas e aumenta a defesa contra magia. O que é o que é fim da área? Visões de dragão. Pobre alma em frente, portanto, preciso raio. Tente fazer a volta. Ixi. Aqui parece que é chefe, galera. Cara, eu tô sem vida, tô sem nada. Mas vou entrar assim mesmo. Na cara, na coragem, com a ajuda desses dois aqui. E vamos ver o que vai rolar. Se eu morrer, morrer. Uou! Será que é um Lorde? Caramba, mano. Ah, vocês ignorantes escravidos. Finalmente se você tem observado, não? Do poder do meu querido Ocelot, filho de dragões. Bem, eu não vou dar a ele. Porque ele é tudo que eu tenho. Bicho feio. Acho que de longe é o mais feio que a gente enfrentou. Ocalde. Pelo menos! Se eu não conseguir com o fantástico eu vou vir sozinho, porque quando você tá com mais de um aqui, é feita uma média de nível entre você e os outros, né, pra fazer um balanceamento do poder do vilão, né, do boss. E não só do boss, né, mas todos os twists do game, então, se não der certo, aqui com ajuda, eu vou tentar só. Oh, mano, isso tá doidão. Oh, mano, isso tá doidão. Oh. Ah, isso aqui é. Agora vai galera Ah muito rápido Agora vai Agora vai galera, agora vai Matei Pronto, acabou Almas de anseiros, o decaído Bem, não era um... Apesar de ter tido vídeo, não era um Lorde das Cinzas Beleza, vamo finalizar essa gameplay por aqui E... Daqui a pouco a gente vai dar segmento Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal E o próximo vídeo a gente vai continuar a partir daqui galera Então... Falou!